As obras foram interrompidas na construção onde um trabalhador morreu nesta quinta-feira depois de cair e bater na rede elétrica. A superintendência do Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela fiscalização, ainda não foi comunicada oficialmente sobre o fato. Mas o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil garante haver irregularidades na obra. Depois que o trabalhador Cícero Martins da Silva, de 43 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, dia 26, após cair do andaime da obra em que trabalhava, de responsabilidade da empresa Calil e Oliveira Limitada, na travessa Campo do Rio Branco com a rua Roraima, no centro da cidade, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, no estado do Acre, busca as causas do acidente, a fim de punir os culpados e dar assistência à família. O trabalhador ainda bateu no fio de alta tensão antes de cair no chão. A distância da obra para a fiação elétrica, segundo o Sindicato, é uma das primeiras constatações de irregularidade. Falta de aviso não foi. A gente vem cobrando, vem cobrando das autoridades. As obras no prédio da empresa Calil e Oliveira Limitada foram paralisadas e os trabalhadores foram mandados para suas casas. Depois do acidente ocorrido ontem, foi colocado uma proteção na fiação elétrica. Mas até agora, a empresa responsável pela obra ainda não comunicou oficialmente à Delegacia Regional do Trabalho sobre o acidente. Nós estamos tomando conhecimento dessa situação agora através de vocês e já vamos então também iniciar um processo de investigação desse acidente.